Gente, tudo bem? Fica com mais um vídeo no canal. E hoje, minha amiga tá aqui em casa e a gente tá tentando andar de patins, ó. E vamos ver no que que dá, gente. E daí? E, gente, o meu irmão tá de patins, ó. Eu já andei, eu tava andando até agora. E caiu sem parar, viu, gente? Não, caiu só duas vezes. Primeira vez, só duas. Mentira, não foi a primeira vez que minha amiga me colhe. Ela tem um patins. Aí, vamos ver no que que dá. Gente, ele vai tirar agora eu vou andar, tá? Agora eu vou andar. Minha mãe vai gravar, tá, gente? Então, vamos lá. Gente, eu vou andar agora. Vai. Vai. Vem a mamãe. Ai, que desce comigo. Vai, cara. Calma aí. Vem aqui, ela vai. Pode puxar. Não, não pode puxar. Não puxa. Não puxa. Gente, eu caí em famílias que eu vou ser comer a tibetra imena que minha produção tá rindo Gente, agora eu vou tentar sozinha se eu cair em minha vitamina Vai cair, vai cair Ah, tá conseguindo, a minha perna vai abrir Se eu for cair Aí ó, tá vendo? E aprenda aí ó Vai cair, cair Calma, patinho, se você gosta de te brin Bota a mão Bota a mão Bota a mão Brincadas Gente, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixe seu gostei Se inscreve no canal, um beijo Até o próximo vídeo, tchau 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 Tchau